aqui a gente fala e o torcedor também. Boa noite Ivanildo, aqui é bondoso aqui do Bate Facho. Oi Ivanildo, no jogo contra o Flamengo, arbitragem eh saiu pra arbitrar o jogo do Bahia no apagar da luz. Agora pra o jogo da manhã eh novamente sai no apagar da luz aos quarenta e cinco segundos do tempo. E agora me diga uma coisa, como é que o Bahia e Cruzeiro disputando quem vai ser rebaixado. A CBF vai e me bota um árbitro mineiro. Cês não acha que isso aí é perigoso, que é uma terminidade disso aí não? Eu acho que o negócio fica meio meio estreito isso aí, viu Ivanildo? Segue a líder, bondoso do Bate Facho. Oi bondoso, um abraço já tem que você não participava com a gente, né? Mas tá sempre ligado, né? Isso mesmo? Um abração pra você, aliás, sobre isso, o árbitro para o jogo do Bahia, o nosso Márcio Matias até fez um comentário sobre esse assunto ontem, foi Márcio? Márcio, veja bem, o bondoso fala como vários torcedores já me falaram aqui, com medo do árbitro roubar o Bahia. O tema é esse, vamos lá. Eu não acredito nisso. Eu acho que a CBF erra quando dá margem pra esse tipo de comentário. Então assim, esse tipo de pensamento do torcedor é algo que foi proporcionado pela CBF. Porque se você tem um Cruzeiro que corre um sério risco de rebaixamento, sério risco de rebaixamento, veja os confrontos do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem um time meia-boquíssimo. Ah, mas agora é o Bahia 3x0, verdade. Porque o Bahia também naquele dia foi meia-boca. Mas, você coloca o árbitro mineiro por outro lado, você também, o torcedor do Cruzeiro tá puto, né? Pô, tu botou esse cara lá pra ajudar o Bahia porque o presidente dele pegou a mulher dele aqui. Ele tem raiva do Cruzeiro. Sabe esse pensamento? Isso tudo dá margem porque a CBF escalou um árbitro mineiro pra apitar um jogo do Bahia, onde os dois times disputam a mesma zona ali pra não ficar na no Z4. Então, me parece que é uma imprudência da CBF, mas não acredito que esse árbitro vem pra cá pra fazer molequeira porque ele tá sendo visto, observado e tem um VAR e tem todo o público que tá ali vendo que ele não pode fazer molequeira. Erros acontecem, mas um erro de um árbitro desse potencializa por conta desse problema dele ser mineiro e tá pitando jogo aqui na Bahia. Verdade. Agora, Nilson, o o árbitro para o jogo de amanhã serão no apagado das luzes, como disse o bondoso ou não? Não, não, já foi, a CBF já estampou isso no site alguns dias, né? Desta vez não, viu, bondoso, né? O Felipe Fernandes de Lima, eu mesmo fiquei hoje a quarta-feira, né? Segunda-feira no início da tarde já tinha já escala de arbitragem, né? Não foi, não saiu no apagar das luzes, não. Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais, Nailton Júnior Souza do Ceará, Márcia Bezerra Caetano do Rondônia, eh o quarto é Wagner Francisco Silva da Bahia, o VAR é o Marco Aurélio Fasecas de Minas Gerais, tá saindo, tá, né Caleiros? Eh Luciano Roquembal é o VAR dois do Paraná e o Michael Patrick Costa Minas Gerais e o observador do VAR, o cara que observa, quem vai observar é o Rodrigo Joia Pereira, então aí um arbitragem, o Mineiros, Cearenses, Rondônia, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, Ivan. Todo mundo envolvido no jogo. É verdade, tá importante o detalhe, grande e bondoso.